Uma festa animada com toque de jovem guarda, assim foi o Réveillon do Sol Nascente, que aconteceu no Quitaro, restaurante situado na Lagoa da Jansen, sob o comando do empresário Zé Irã. A banda The Fever's fez a animação e colocou todo mundo para dançar. Veja. A banda The Fever's fez a animada com toque de jovem guarda, assim foi o Réveillon do Sol Nascente, de jovem guarda, assim foi o Réveillon do Sol Nascente, de jovem guarda, assim foi o Réveillon do Sol. A banda The Fever's fez a animada com toque de jovem guarda, assim foi o Réveillon do Sol Nascente, de jovem guarda, assim foi o Réveillon do Sol Nascente, de jovem guarda, assim foi o Réveillon do Sol Nascente, de jovem guarda, assim foi o Réveillon do Sol Nascente, de jovem guarda, assim foi o Réveillon do Sol Nascente, de jovem guarda, assim foi o Réveillon do Sol Nascente, de jovem guarda, assim foi o Réveillon do Sol Nascente, de jovem guarda, assim foi o Réveillon do Sol Nascente, de jovem guarda, assim foi o Réveillon do Sol Nascente, de jovem guarda, assim foi o Réveillon do Sol Nascente, de jovem guarda, assim foi o Réveillon do Sol Nascente, de E hoje a gente está ficando mais feliz ainda porque foi um show maravilhoso. Você está vendo aí o pessoal com chuva, com tudo, o pessoal animou até o final. E eu estou feliz aqui porque eu estou na terra da minha mãe, do meu pai, que nasceram aqui. Então estou muito feliz. E hoje a gente está ficando mais feliz. Tem sangue maranhense correndo as veias. Eu fui criado com farinha d'água e jussara. Feliz 2013. Feliz 2013. Felicidade por estar mais uma vez aqui em São Luís. Parabéns pela cidade que está maravilhosa. Feliz 2013. 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 Música E se eu não fugir, eu não vou ser Você é bem cedo Eu não me engano, eu não me engano Chegamos ao fim de mais um programa canal Se você perdeu alguma reportagem, basta acessar Nós também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter Tudo para ficar bem mais perto de você Amanhã a gente tem um encontro marcado aqui na TV Guará A partir das 11 da manhã Continue assistindo a programação da TV que é diferente por natureza Fica com Deus Tchau, tchau 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 Tchau